Hello people! Hoje nós vamos falar sobre essa palavrinha aqui, ó, dinner. Essa palavra aqui é bem interessante, acontece um fenômeno aqui que eu acho que vocês vão gostar. Então, fique aí, que eu já volto pra explicar esse negócio de dinner. Hello, my beloved students! How are you doing? Bem, aqui, continuando a nossa série Peculiar Words, né, hoje eu vou falar sobre dinner, né? Então, gente, esse post aqui é muito legal, vocês não vão achar fácil por aí. Então, gente, eu conto com vocês curtirem, né? Eu conto aí com você compartilhando, né? E aproveita pra tornarem-se membros. É, torne-se membro aqui do canal do Tio Beto por R$4,99, você vai ter uma série de vantagens por colaborar aqui com o meu canal. Ó, torne-se membro. Gente, dinner. Então, vamos lá. O que é dinner? Dinner é a janta. É o substantivo. A janta, dinner. Como é que é o verbo jantar? É to have dinner. Não caiam nesse golpe de usar to dinner. Ah, ah, ah. O verbo é to have dinner. E daí, usando aquela técnica que é o E-R, né, o sufixo E-R, que é o quê? Quem faz a ação ou o lugar que se faz a ação, ficaria muito estranho, né, o anglicano colocar dinner-er-er-er. Então, eles criaram uma nova palavra para um pequeno restaurante. Sabe, vocês já viram em filme? Aqueles pequenos restaurantes, geralmente é aquele restaurante de comidinha barata. Não é um fast food. Não confundam, tá? O fast food já vai naquelas marcas que vocês conhecem aí, né, os Mac da vida, os burgers da vida. Aquilo é um fast food. Aqui não. Aqui é um restaurantezinho. Só que eles mudaram a palavra. Eles criaram uma nova palavra. É a palavra diner. É, diner. Olha só. Mudou o som. Vem de dinner? Vem, gente. Mas é aquela coisa do inglês, né? Algumas palavras evoluem, outras palavras continuam com as raízes, outras saem da raiz. Essa é uma delas. Diner. Então é dinner, a janta. To have dinner, o verbo jantar, né? E a palavra restaurantezinho pra ir lá comer uma comidinha caseira. Diner. Olha que legal. Ah, gente, esse post foi legal. Eu conto com vocês curtindo o post, porque isso aqui não é fácil de se achar por aí, não. Só tem aqui no canal do Tio Beto, ok? Então, o próximo post nós continuaremos com essa minha série Peculiar Words. Bye! Tio Beto, 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 t